E aqui novamente, dessa vez, com a continuação de um homenzinho torto que pegou a menina Maldito homenzinho torto, só sei, é um Maldito homenzinho torto, que ódio O que é que eu vou fazer agora, se chegar numa parte onde eu necessite dela, mano? Eu não posso fazer as coisas sozinha Vai atrás O que é que a cada foi bonita? Será que ele usa isso pra ser transportada? Acho que sim Eu não tenho lanterna Mas eu acho que eu tenho que subir pela... Então, se chegar Talvez seja por aqui, eu já tenho que subir É, por aqui mesmo Ah é, galera, se você for novo aqui no canal, se inscreva no... 1 a 100 mil inscri... Mano... Mais 50 mil aí nesse batimento Eu tenho que começar a gravar agora Uh... Bem... Isso aqui pode segurar. Se você gosta da série de Nintendo Nightmare, veja o celular que eu fiz. Quase um vídeo. Barulhinho de moto, saudável. Caso você queira ter de barcaras, tem uma playlist aqui da Nintendo Nightmare que vai para a descrição desse vídeo. E a playlist do 1 e a playlist do 2. Eu não sei porque eu sinto que eu estou quase zero no vídeo. Eu só acho. Eu sinto. Olha o acertimento. Iiii! Isso aqui vai ser criadinho. Ah, que escorralhadinho, mano. É isso? Sei lá pra ser criadinho, hein? Eu estou rematando. Mostra o acertamento. Ainda não. Hum. Eu peguei a outra aqui, mano. Sim. Será que é bonito que eu quero poder destacar pra ele? Assim, eu... E, assim eu... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô querendo achar alguma daquelas amas também, também explorar o jogo. Por isso que eu tô olhando. Ah, se eu segurar com a data aqui ele vai mais rápido e ele começa a acelerar um pouquinho o espaço. E alguma coisa também. O que é que eu tô fazendo? 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 Ah, eu nem tinha visto isso daqui. E aí, agora vai. Vou lá, vou lá. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Deu certo. Tá, 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 tá. Deu bom, não. Nossa, ele já aponta logo o controle. Literalmente, ele aponta, você aponta a câmera pra visão dele, pra atribuir. Aí ele puxa o controle também, automaticamente. Eu nem preciso apertar a bola. Mano, eu não consegui identificar pela sombra, calma. Tá pro cantinho. Tá aqui no cantinho. Bom, eu não consegui identificar agora pro cantinho. Tá no cantinho. Não consegui. E aí, eu não tenho isso. Que legal. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vovniam. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?